Fala Malico, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente vetoriza uma imagem com mouse no Adobe Illustrator, sim, sem mesmo digitalizadora, só com mouse. Então, mano, já deixa o teu like, inscreve no canal e bora para o vídeo. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês é que, mano, olha só essa novidade, velho. A partir de agora, todos os vídeos que eu publicar aqui no YouTube, as pessoas que comentarem ele, deixar o teu like e comentar, vão estar participando de um sorteio onde elas vão concorrer a uma arte exclusiva do Palestino. No caso, a arte que vocês vão ganhar já hoje, né, que vocês vão estar concorrendo hoje, se tu deixou teu like e comentou, vai estar concorrendo essa arte que tá aparecendo aí na nossa telinha de vagabundo, beleza? Então, a partir de agora, todo vídeo publicado, tu deixou teu like e comentou embaixo, mano, tu vai estar concorrendo a uma artezinha naquele pick, naquele jeitão dos guris e das gurias, beleza? Chegou no vídeo publicado, deixa o like e comenta que tu vai estar concorrendo a uma arte exclusiva. Todo vídeo publicado vai ter uma arte nova onde tu vai estar concorrendo aí e pode ganhar, meu bruxo. É os guris, valeu! A artezinha que eu escolhi, então, que eu mostrei para vocês é esta pizza que vocês estão vendo. A gente vai vetorizar só ela, não vou vetorizar esses arbustinhos na volta e os alhos aqui. Será que é alecrim? Eu acho que é alecrim isso aí, né, mano? Não sou um conhecedor dos temperos, dos temperos da vida. Então, eu vou vir com a minha Pentool aqui, ó, vou selecionar ela, vou demarcar o sol que eu quero, seleciono os dois aqui, ó, clico direito a criar máscara de corte. Aí ele vai selecionar somente a Pitcha, quem diz, meu filho, a Pitcha. Vou baixar a opacidade já, ó, baixei a opacidade aqui e vou bloquear minha camada. Vou criar uma camada em cima e com a ferramenta Pentool eu vou começar a fazer a minha arte, ó. Lembrando de que tem que estar em contorno. Então, eu vou fazer aqui. Como que eu faço para sair agora desse traço que eu criei e começar outro? Eu aperto a letra V, tu pode apertar qualquer tecla, né, e agora tu consegue ir para outro traço sem nenhum problema. Então, agora eu poderia vir aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Aperto o V para sair e voo novamente, ó. Se você quiser sair da tua seleção, do traço que tu fez, tu aperta a letra V. Tem pessoas que apertam o ESC, tem pessoas que apertam o B, tem pessoas que... Mano, qualquer tecla. Uma dica muito importante que o nosso brother deu na live é que se tu quiser continuar na ferramenta P, é só tu apertar a letra ESC, né. Aperta a letra ESC que ele vai sair da seleção, mas vai continuar com a Pentool. É uma questão de prática, né. Eu estou muito acostumado a sair dela com a letra V e voltar com a letra P, ó. Porque se eu quisesse pular sem apertar nada, ele ia fazer isso aqui, ó. Ia continuar o traço e não é isso que eu quero, né. Então eu pego, troco de ferramenta e pego e seleciono novamente a ferramenta P, né. E caso tu queira ajeitar o teu traço, tu vai apertar a letra A e ele vai te possibilitar com que tu ajuste o teu traço. Ó, no caso aqui, ó. Vem com a ferramenta A, seleciona a linha, vai aparecer as hastes e eu arrumo. Agora esse daqui vem aqui por cima. E vocês podem estar vendo que aparece uma linhazinha roxa, ó. Meio que fica guiando o meu traço pra onde ele tem que ir. Isso aí se chamam as linhas guia. São muito utilizadas quando tu vai vetorizar alguma coisa. Porque elas deixam... Elas fazem com que a tua linha, ela fique meio que magnetizada, vamos dizer assim. Ela cria como se fosse um imã na linha pra eu ter certeza que vai ficar exatamente em cima, ó. Tá exatamente em cima da linha aqui o meu traço. Daí não corre o risco de ficar um traço sobrando por cima do outro, né. Aqueles fiapinhos de traço que ficam sobrando por cima de uma linha. Então, vai fazer todo o teu traço com a Pentool. Com a calma, né mano? Com aquela calmaria. Ferramenta Pentool. Tô pra gravar um vídeo agora de Pentool. Atualizadinho. Dando mais dicas. Treinando mais com a guisada. Vai ser bem nice. Ó, então terminei todo o meu traçado, ó. Da parte do contorno. A gente pode dar uma leve engrossadinha aqui, ó. Seleciona todo o teu traço. Vai ali em cima nesse painel, ó. Sobe o traçado. Ele vai dar uma engrossadinha. Então, não me engano, esse painel, caso tu não esteja aparecendo aqui em Janela, controle, ó. Janela, controle. Aí ele vai aparecer. Agora a gente vai vir aqui e vai fazer, pode ser com a ferramenta L, né, que é a Ellipse. Fazer a parte interna aqui, ó. A gente não tá botando nenhum efeito no nosso desenho. A gente tá só fazendo ele, por enquanto, só as linhas. E depois a gente vai começar a aplicar os efeitinhos que eu vou mostrar pra vocês. Que são bem simples de serem aplicados. Mas é que tá por baixo. A gente vem aqui, ó, com a ferramenta C, que é a tesoura. A letra C. Vai clicar aqui, ó. Aonde tu quer cortar. Aqui também. Opa. Aqui também. Seleciona a parte que tu não quer e deleta, ó. Vamos puxar aqui pra baixo agora. Uma leve giradinha. Quando tu quer girar alguma coisa no Illustrator. Se eu botar aqui em cima, ele tá mostrando que ele vai diminuir ou aumentar. Se eu afastar um pouquinho mais, ele já vai mostrar o rotacional. Aí é só tu posicionar aqui. Onde tu quer. E aumentar nas extremidades, ó. Beleza? Eu viro novamente com a Pentool. Eu vou fazer na mão mesmo. Vamos fazer meio que esse circulozinho que tem aí, ó. E aí. Agora vamos fazer os cogumelinhos, né, mano. A gente vai utilizar depois uma ferramenta que eu gosto bastante. Que é a ferramenta Shift W. Que é uma ferramenta, mano, muito boa pra quem não tem mesa digitalizadora. Mas gosta de aplicar... Ahn... Aplicar eu não diria, né. Mas gostaria de ter um efeito parecido com o da mesa. Óbvio, com a ferramenta R e puxar. Aí o que que ela faz, mano. Ela vai engrossar e afinar algumas partes do traço do teu desenho. E, cara... É uma das... Eu curto muito essa ferramenta, né. Volta e meia eu tô utilizando nos meus trabalhos quando eu faço no mouse. Porque ela é boa pra caramba, mano. Uma ótima ferramenta. Ainda mais justamente por quem não tem uma mesa digitalizadora. E às vezes quer aplicar um efeito parecido com o da mesa, né. Eu acho muito da hora, mano. Aqui a gente tá fazendo todo o traço primeiro. Pra depois a gente se preocupar com pintura, com qualquer outra coisa. Ó. Aqui que não ficou bem na pontinha. Aqui, ó. Aqui já tá nice. E agora vamos lá pra cima. É uns cogumelo meio diferente, né, mano. A gente tá botando todo o traço preto primeiro. Sem se preocupar. Eu já poderia tá muito bem aplicando esse lance da pressão aqui. Mas eu tô me preocupando mais em finalizar o traço primeiro. Pra depois a gente fazer essa... Esse ajuste aí, ó. A gente vai vendo como tá ficando. Agora a gente vem aqui, ó. Aqui tem um derretidinho. Aí. Aqui tem um derretidinho também. E. Agora a gente vai fazer essas partezinhas aqui, ó. A gente pode dar uma diminuidinha. Botar um traço dois, ó. Pra não ficar tão pesado. Às vezes quando eu falo pesado o pessoal não entende, né. O que que é. Mas é pra não ficar tão... Tão grosseiro. Traço, saca. Não tem uma necessidade de todo o teu desenho ter uma espessura. Ele pode ter algumas partes onde vai ser mais fininho o traço. Algumas onde vai ser mais grosso. Um traço mais mediano. Não tem uma necessidade de ser sempre a mesma espessura de traço. E isso pode ajudar também. Muito na hora de teu desenho ficar... Ficar diferente, né. Ficar mais agradável aos olhos. Às vezes a gente acha que é só desenhar, né. Mas não é só desenhar, cara. Tem que pensar como aquilo ali vai ficar bem visível, né. A gente desenhou. Agora falta só os pontinhos. É o que eu vou fazer. Vou pegar a ferramenta Brush mesmo. Vou clicar aqui, ó. Pra fazer esses pontinhos, ó. A ferramenta Brush é a letra B. Seleciona ela. Eu só tô diminuindo e aumentando um pouquinho aqui, ó. Pra dar uma diferenciada. Clicando aqui onde tem esses pontinhos, ó. Não sei se vocês... Imagina que vocês conseguem ver, sim. E... Faltou umas duas paradinhas ali, ó. Beleza. Vou pegar aqui, ó. Com a mesma espessura. O último objeto que eu seleciono. Ele deixa as espessuras... As características dele selecionadas. Então, eu selecionei... Se eu quisesse pegar novamente o traço grosso. Eu ia clicar no traço grosso. E o meu traço ia sair grosso, ó. Se eu selecionar o fininho. O meu traço vai sair fininho. Então, ele sempre pega as características do último objeto que tu selecionou. Beleza? Agora... É... Né... Aquele pulo do gato pra quem não tem mesa digitalizadora. Ferramenta Shift W. Que é a ferramenta Largura. Que... Como funciona essa ferramenta? Se eu puxo pra fora, ela engrota o traço. Se eu puxo pra dentro, ela é fina. Então, o conceito é muito simples. Quero afinar um pouquinho, ó. Engrossar um pouquinho. Engrossa um pouquinho. E puxo lá na ponta, ó. Ele afinou. Puxa um pouquinho aqui. Afina. Puxa um pouquinho aqui. Afina. Aqui, na verdade, eu dou essa puxadinha só pro traço não ficar tão fino. Porque se eu puxar ele aqui, ó. Ele vai ficar muito fino. Então, eu crio tipo uma estrutura. Que é a partir daqui que ele vai começar a afinar, ó. O nosso traço se manter um pouquinho grossinho. Se eu puxar lá da ponta, como eu mostrei, ele vai ficar 100% fininho. Então, eu crio uma estrutura pra ele, mais ou menos, aqui, ó. E mostro que a partir dessa seleção, eu quero que ele comece a afinar, ó. Aí, ele não afina tanto onde eu quero. Onde eu não quero, na verdade, né. Ele não afina tanto onde eu não quero. E assim, a gente vai fazendo tranquilamente todas as ponteiras. Cria a estrutura pra ele não afinar. E afina ali. Cria a estrutura pra não afinar. E afina. Já temos aí o nosso tracinho. Agora, eu vou criar uma estrutura aqui, ó. Pra afinar essa pontinha aqui. Olha aí, ó. Aqui fica um pouquinho grosso. Vamos dar só uma diminuidinha aqui. Beleza? Vamos puxar um pouquinho aqui, ó. Pra dar um destaque. Afinei. Vamos engrossar aqui, ó. Vamos engrossar aqui, ó. Vamos puxar aqui. Afina. E afina. Então, essa aqui é pra quem não tem mesa digitalizadora. Desenha com mouse. Pra quem não sabe o que é mesa digitalizadora, ela é uma mesinha onde tu conecta ela via USB. Conecta no teu computador. E tudo que tu desenha nela, sai na tela do teu computador. Inclusive, a gente tá aí com uma parceria com a Wacom, né? Que trabalha com mesas digitalizadoras e displays. É uma das melhores, se não a melhor marca mundialmente, né, mano? Conhecida por esses produtos. Acho que todo designer, né, mano? Estonha em ter um produto da Wacom. Play, né, mano? Uma mesinha que seja. Então, cara, a Wacom é uma marca mundialmente conhecida. Não tem designer que não tenha ouvido falar na Wacom, tá ligado? E eu agradeço demais essa parceria aí que a gente tá com a Wacom. E em breve estão chegando os cupons de desconto aí pra vocês conseguirem adquirir produtos da Wacom aí com um preço bem bacana, rapaziada. Então, se tu não tem, voltando ao assunto, né? Se tu não tem uma mesa digitalizadora, esse aqui é o modo que tu pode estar aplicando esse efeito de pressão, né? No teu traço. E é bem bacana. Eu particularmente, às vezes, principalmente quando eu tô aqui no Illustrator, eu prefiro vetorizar ou até desenhar com o mouse, tá ligado? Porque eu me sinto mais à vontade com essa ferramenta do que com a mesa digitalizadora aqui no Illustrator, né? Então é um efeito bem bacana que tu consegue trazer pro teu trabalho. Vamos ver como é que ficou, ó. Eu não esqueci nenhuma parte, não. Aqui, ó, dá pra dar uma engrossadinha bem de leve. Ó, aqui a gente já vetorizou praticamente o nosso desenho. Essa parte aqui ficou muito grossa, né, mano? Comparada com o resto do desenho. Olha aí, ó. A gente já vetorizou o nosso desenho. Agora seria só partir pra pintura, né? Então eu bloqueio aqui minha camada. Veio aqui, ó, traço. Aqui eu sei que é o traço. Aqui é a camada da pintura, né? A da referência. Eu vou desbloquear essa camada da referência e vou aumentar um pouquinho só a opacidade dela aqui, ó. Um pouquinho só. E vou segurar o Alt e vou puxá-la pro lado segurando o Shift pra manter reto. E essa aqui eu vou aumentar a opacidade dela. Beleza? Então agora eu posso bloquear. Eu tenho a camada aqui da referência onde a tela tá com a opacidade baixa pra eu conseguir visualizar. E tenho a camada da opacidade alta que é também pra eu conseguir visualizar melhor as cores. Beleza? Então, vamos lá. Vou criar uma camada agora. Eu vou começar a aplicar primeiro essas sombras pretas que a gente tá vendo aqui. Eu vou aplicar elas bem no estilo vetor. E vocês vão ver como é que vai ficar. Então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta N, que é a ferramenta lápis agora. Vou botar a cor preta. Ó, a ferramenta N. Vou botar a cor preta de preenchimento e tirar o contorno branco. E agora aqui, ó, eu vou começar a aplicar esse efeitinho do preto, né? Da cor preta. Então a gente vai vir com toda calma. Onde tu inicia o traço, é interessante tu fechar. E caso tu queira arrumar, novamente tu vem com a ferramenta A, ó, e consegue ajustar aí o teu traço. Teu traço não, né? A tua pinturinha. Então pega a ferramenta N, que é o lápis, e vai pegar e vai fazer todo onde tá essa parte dessa cor preta agora. Lembrando que é onde tu começa o traço, tu tem que terminar ele. Eu vou fazer agora essa parte aqui, ó, esse contorninho preto que tem aqui. Às vezes as pessoas acham, ah, tem que ter uma mesa digitalizadora pra ser um bom designer, eu tenho que ter um display pra ser um bom designer. Mano, às vezes só o que tu precisa ter, às vezes não, né? Só o que tu precisa ter é uma noção das ferramentas, mano. Isso daí já é meio caminho andado, tá ligado? Quando tu tem noção das ferramentas, tu consegue criar muita coisa. Inclusive, já quero deixar, largar pra vocês aqui a deixa, que eu tenho um curso de Adobe Illustrator. É um curso completinho, principalmente pra quem tá iniciando, onde eu falo sobre todas as ferramentas do Adobe Illustrator. Não é um curso de vetorização, não é um curso pra ensinar tu desenhar rosto, vetorizar rosto, não. É um curso das ferramentas. Eu te ensino desde como tu abre um arquivo aqui no Illustrator, a como tu exporta ele pra redes sociais, tudo certinho. E mostro cada uma dessas ferramentas que vocês estão vendo eu utilizar aqui, eu mostro lá no curso, rapaziada. Então, se tu quiser saber mais sobre esse curso, o link tá aí na descrição do vídeo. Clica nele, que tu vai ser redirecionado lá pro nosso sitezinho lá de venda. É um curso online, onde já tá tudo gravado as aulas. E tu tem o meu suporte, né? Pra quem não faz o curso, eu já dou um suporte monstro, mano. Então, se tu estiver fazendo o curso, tu vai ter aquele suportezinho, mano, de vagabundo. Daquele jeitão, assim, top, tá ligado? Então, se tu tiver alguma dúvida, cola com nós, chama no Instagram, chama no Discord, que eu falo mais sobre o curso. Mas é um curso, assim, com 10 módulos, tem uma duração de 4 horas no total. Praticamente, relativamente rápido, né? Comparado com outros cursos. Mas é aquele curso que vai te deixar, mano, pronto pra mexer no Illustrator. Tem pessoas que fizeram o curso, conseguiram, graças a Deus, né? Ao esforço deles. E tudo mais. Conseguiram aumentar o seu salário, conseguiram trocar de... Não é posição? Trocar de cargo. Posição é brabo. Conseguiram trocar de cargo. Pessoas que hoje estão trabalhando por conta, né? Utilizando o que aprenderam no curso. Ao utilizar o Illustrator de uma maneira correta, né? Uma maneira que vá monetizar aquilo que tu faz, né? Seja desenho, seja design gráfico, enfim. Então, vale a pena dar uma olhada, mano. Vai aí, ó. No curso aí. Tá na descrição do vídeo. Clica lá, dá uma olhada. É muito massa. 4 horinhas de duração. Eu não recomendo tu fazer ele direto, né? Eu recomendo tu fazer ele aos poucos. E daí tu consegue aprender melhor, né? E é isso, mano. Tá aí na descrição. Espero que vocês gostem. A galera que fez daí, mano. Curtiu bastante. Até hoje manda uma mensagem agradecendo pelo curso. E em breve, mano, eu tô pensando em lançar outro. Só a questão de eu me organizar mesmo pra criar. Vou lançar um curso aí pra criativos. Daí sim, esse vai ter sobre criação de desenho de rosto, criação de estampa. Enfim, mano. Vai ter bastante coisa. Vai ser um mais criativo, saca? Olha aí, rapaziada. Então, assim, eu acho que na Fina Leirebes aqui pra colocar a cor preta, a gente já vai colocar as outras cores, ó. Então, fechou aqui. Colocamos aí a cor preta, ó. Cor preta da pizza. Beleza? Agora, o que a gente faz, mano? Cor preta feito? A gente vai botar aqui uma camada embaixo e a gente pode fazer a cor, as outras cores, Então, vamos pegar aqui o vermelho, ó. Vamos pegar o vermelho. Peguei o vermelho. E vamos fazer aqui as calabresas, ó. Ele pegou um... Por isso que é o problema de pegar por pixel ali, né? Tu acha que vai seco pegando que pegou uma cor. Ele acaba pegando um pixel nada a ver, ó. Vamos botar essa corzinha aqui, ó. Esse vermelho. Eu só vi que ficou um errinho, ó. Vou vir com a ferramenta A e arrumar ali. Aí volta pro vermelho. Vamos lá. Colocar agora o vermelho aí nas nossas calabresas. Calabresas. Vem aí, ó. Fechar. Pelo ali que tá atrapalhando. Ó. Botei o vermelho. Vou virar aqui. Sempre que tu fecha a tua seleção, não tem o porquê de tu ficar apertando a letra V. Pra sair e pra ir pra seleção de novo. Tu simplesmente vai apertar a letra P. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Quando for fechar a seleção, ele vai mostrar um circulozinho. Mostrando que vai tá pronto. Ó. Então aqui, ó. Mostrou um círculo ali. E eu posso clicar aqui que ele vai fechar, ó. Clicou, ele fechou. Já coloquei o vermelho que eu queria. E eu percebo que tem tipo um branquinho nesse vermelho. A gente pode colocar, não tem problema. Cria uma camada. Sempre cada cor, cada elemento pra botar. Tu bota numa camada diferente. Agora eu vou pegar um branquinho aqui, ó. Vou botar o contorno. Posso deixar até invisível. E vou meio que posicionar esse branquinho aqui com a ferramenta elipse. Ó. Vamos tentar posicionar ele mais ou menos. Como tá no desenho ali, ó. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Tá uma engrossadilha. E a gente pode vir com a ferramenta A ainda e ajustar ele aqui, ó. A ferramenta A tu consegue... É a varinha branca, né? Tu consegue ajustar as hastes, né? Ah, pega. A ferramenta varinha preta, tu mexe no objeto. E a ferramenta varinha branca, tu mexe nas hastes, ó. A gente pode deixar ele com uma opacidade mais baixa ainda aqui, ó. Porque ele é bem suavezinho que aparece ali na rodelinha. Aí ele aparece por trás desse aqui, ó. Não é por dentro, ó. É por trás. Não tem problema. A gente simplesmente puxa ele um pouquinho mais, ó. Tem que ir com a ferramenta A e dar aquela ajeitadinha. Beleza? Agora eu vou duplicar pra cá. Vou segurar o Alt. Vou duplicar pra cá e vou fazer a mesma coisa. Vou ajeitar aqui com a ferramenta A, ó. De modo... Com que fique por trás aí meio que seguindo... Essa cor preta que tem antes aí, ó. Puxo pra cá. Aí, ó. Agora eu vou puxar pra cá. Um Alt. E vou ajeitar, ó. Tem que ir com a ferramenta A. A ferramenta A é uma ferramenta maravilhosa também, né, cara? Sem ela a gente não conseguiria fazer praticamente nada no Illustrator. Porque a gente usa muito ela pra quando tu errou alguma coisa, tu conseguir ajustar. Ou até aqui quando a gente não errou, mas a gente quer ajustar, ó. Vai puxando as hastezinhas. Fechou. E agora... Esse aqui de baixo, ó. E puxou aqui. Aí, ó. Beleza. Então botei aqui. Posto agora. Simplesmente desbloquear as duas camadas. Criar uma camada em cima e botar aqui, ó. Calabresa. Aí eu sei que vai ter o branco, que eu vou selecionar. E o vermelho. E vou arrastar os dois pra camada calabresa aqui, ó. Então agora a calabresa, tá? Já tá o vermelhinho e o branco tudo certinho ali. Não tem nenhum problema. Vou criar uma camada nova. Deixa eu bloquear a calabresa. E agora eu vou pegar esse roxinho aqui, ó. Vou pegar esse roxinho. Mais ou menos isso aí mesmo, ó. O roxinho e vamos fazer agora os cogumelos. Então o que eu vou fazer, ó. O cogumelo ele é bem simplão, né, mano. Vou pegar a ferramenta N, na verdade. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou botar aqui toda a extensão aqui da arte pra eu poder fazer certinho. Então vai e volta lá onde começou o teu traço. Beleza? Tem aqui também a parte interna. É tudo roxinho. Tem aqui e pinta também. Agora vamos lá na parte de baixo. Vocês podem perceber que eu faço um pouco do traço, vou e volto. Isso é um efeito de pintura que tu consegue aplicar aqui no Adobe Illustrator. Poderia simplesmente ir reto, né, e fechar lá já direto. Mas é um efeito que eu gosto de aplicar aí. Eu acho bem bacana esse efeito de volta. Ó, tipo aqui, ó. Vem, volta. Vem. Ele dá um efeito bacaninha. Bacaninha é bom, né? É um efeito legal na arte, mano. Eu acho interessante, saca? Eu poderia muito bem pegar a ferramenta N e fazer só isso aqui, ó. E pintar. Mas eu acho legal. Vem aqui, ó. Pá. Eu acho interessante. E até, às vezes, quando tu tá vetorizando o rosto ou vetorizando algum desenho. Quando tu conseguir aplicar esse efeito aqui, tu vai achar ele bem bacana, rapaziada. Ó, e fechou. Ó, então aqui já apliquei o roxinho. Ó, apliquei o roxinho. Vamos aplicar a cor da pizza, rapaziada. Então eu vou criar uma camada embaixo. Só pra gente ter já um amarelo, ó. Um amarelinho meio ouro. Posso fazer com a própria Pentool mesmo, ó. Ou posso fazer com a ferramenta lápis, né. Não tem problema a gente fazer com a ferramenta lápis por partes, ó. Vai fazendo por partes aqui. Só que aqui tem que acontecer um problema. Quando a camada fica preta, a gente não consegue ver a linha. Eu costumo dar dois cliques e botar a magenta. Que daí agora eu consigo ver onde eu tô trabalhando. É bem melhor, né. Porque senão tu não enxerga aonde tu tá colocando o traço. E acaba ficando todo errado, às vezes, o teu desenho, né. Eu vou vir aqui, ó. Aqui eu posso fechar todo ele embaixo. Eu tô fazendo por partes com a ferramenta N. Vai fazendo, ó. E vai fechando. Depois a gente vai juntar toda ela. Mas por enquanto a gente pode ir fazendo assim, ó. Vai fazendo. Parte por parte, sem nenhum mistério. Faz aqui. E fecha. E como tá embaixo de todas as cores. Não tenha preocupação de tu passar o teu... Tu achando que vai passar por cima da cor verde. Ou por cima da cor vermelha. Porque a gente depois, quando a gente for vetorizar a outra parte. A gente vai simplesmente deixar ela invisível. Essa cor amarela. E vai vetorizar, né. As outras cores aí. As sombras. Enfim. É só pra gente ter agora, no momento. Essa visualização da cor amarela da nossa pizza, né. A gente vai pintando aí toda ela. Essa parte dos cogumelinhos ali a gente vai pintar de branco, né. A parte do... Não é roxa. Percebe que é branquinho aqui, ó. Então a gente vai pintar de branco ali depois também. Ferramenta N. Parte por parte aí. Nosso amarelinho. Agora eu posso bloquear. Posso botar aqui, ó. Amarelo pizza. Crio uma camadinha. Aqui embaixo do cogumelo. Vamos botar aqui a corzinha branca, ó. Botar meio amarelinho, fraquinho, ó. Posso vir com a ferramenta N. E agora eu só tenho que pintar aqui. Eu posso passar embaixo do roxo. E lá nas camadas ela tá embaixo da cor roxa. Posso botar aqui, ó. Aqui. Só tem que ter cuidado pra não passar em cima do vermelho. Porque ela tá em cima do vermelho ali nas camadas. Então se ela passar por cima, vai aparecer. Então essa é a importância também de tu prestar atenção nas camadas, né. Se tivesse embaixo do vermelho, tudo bem. Olha, ele saiu um pouco. Vem com a ferramenta A. E puxa ali, ó. Beleza? Posso desbloquear essas camadas, ó. Tanto roxinho quanto branco. Crio uma camada. Boto aqui, ó. Cogumelos. E seleciono os dois. E arrasto pra dentro da camada cogumelos. Saiu os cogumelos. Vou botar já esse verdinho aqui, ó. Então vou criar uma camada. Vamos pegar aqui com o conta-gotas. A letra I. Clico aqui. Pego o verdinho. E agora eu vou pintar o verdinho. Eu vou pintar com a Pentoo aqui, ó. Eu acho mais prático. É muito rápido a ferramenta Pentoo, né. Muito mais rápido do que a ferramenta lápis. Ou até do que a ferramenta brush. Porque ela simplesmente só vai ao redor dela. Tu não tem que preencher todo o centro. Porque por ser um preenchimento, tu indo ao redor, ele já vai preencher automático pra ti. Então eu acho ela muito rápido pra preencher. Quando tu quer simplesmente botar uma cor sólida, assim, de uma maneira muito rápida, né. Óbvio. Não se compara com uma pintura com o Pathfinder, que é em cliques ali, né. Mas eu digo assim, comparado com a ferramenta lápis ou com a ferramenta brush. É uma ferramenta muito rápida, né, mano. Se a gente sabe utilizar ela da maneira correta. Sabendo utilizar da maneira correta. Toda a ferramenta vira uma arma, né, rapaziada. Uma arma. Aí eu posso botar aqui já, ó. Verde. Beleza? Vou vir aqui em cima agora, ó. Pode ser aqui em cima. Vou clicar aqui. Aí eu vou pegar esse marronzinho que tem aqui, ó. Vou tentar pegar ele mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Beleza? Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui. Vou colocar esse marronzinho aqui, ó. Eu percebo que ele tem tipo um brilhozinho branco. Eu já vou tentar respeitar ele aqui, esse brilhozinho branco. Quando eu estiver pintando, ó. Já vou dar uma... Um respect nele. A gente consegue visualizar. Tem essa parte branca aí. Eu não quero que ele atrapalhe na pintura. Então eu já vou colocar aqui já pensando. Em não aparecer nessa parte branca, ó. Na hora de pintar. Estou colocando a pintura só. Aonde é pra ter marrom. Aonde tem essa parte branca aí. Estou deixando passar, ó. Teria tipo um brilhozinho, né. Traz aqui. Aqui tem branco também. Pá. Agora eu venho aqui, ó. Lá em cima. Percebe que já ficou até sobrando branquinho ali, ó. E fecho aqui. E aí, ó. Já ficou aqui. A parte branca. Vou arrumar aqui. Aqui ficou muito reto. Tem que a ferramenta A dar uma puxadinha de leve. Beleza. Vou pegar o mesmo tom. Eu peguei do cogumelinho aqui, ó. Peguei com conta-gotas. E vou criar embaixo desse marrom, ó. Opa. Embaixo do marrom aqui. E vai ser essa partezinha branca, ó. E fechei lá em cima. Olha aí, ó. A gente já está meio que engatilhado. Agora, na verdade, falta só essa partezinha aqui do amarelo. Então, clica o que é a sombra do amarelo. Deixa eu só vir aqui em cima, ó. Vou botar aqui, ó. Borda Pizza. Daí são essas partes aqui, ó. Aqui. Dentro da borda Pizza. Sempre vai organizando suas camadinhas. Agora eu vou vir aqui, ó. Nesse amarelo. Vou dar dois cliques. E ele é meio puxado quase por um laranja, né. Agora eu vou... Como eu falei pra vocês. O amarelo a gente botou pra gente visualizar. Só que agora eu quero ver onde está as sombras aqui pra me guiar por cima. Então eu deixo ela invisível. E vou vir aqui, ó. Com a minha ferramenta N. E vou aplicar, ó. As sombras. Eu estou enxergando agora. E como vai ficar, ó. Quando eu botar o amarelo. Ih, ficou muito fraquinho. Vamos botar um pouquinho mais, ó. Ó, quando eu botar o amarelo ele vai ficar assim. Então eu deixo ele... Tem nada? Pra eu poder visualizar. Onde tem as sombras, ó. Tem aquele cuidado que eu falei pra vocês. Pra não passar em cima das cores. Porque ela está em cima de tudo aqui. Em cima do... Não, não está em cima de nada. Mas é bom ter aquele cuidado. Agora eu fui ver que ele não está em cima de nada. Mas aí tu vai ter aquele cuidadinho, né, mano. Pra não deixar ele passar. Pros outros lados, ó. As outras cores. Ih, mano. Agora é aquele trabalhinho de... Formiguinha, né. Vem aqui. Com toda a calmaria. Olha onde tem sombra. E tu vai aplicar, ó. Bota a sombrinha, pá. Aí tem aqui também, ó. Aí tu pode ir colocando a cor de baixo pra tu ver como é que está ficando, ó. Vai colocando a cor de baixo. Vai tendo uma noçãozinha de como vai ficar tua arte. É que nem vem aqui, ó. Vem aqui, pá. E fecha ali. Então é aquilo que eu falei pra vocês, mano. Quando tu conhece as ferramentas. Sabe qual ferramenta que tu tem que utilizar em determinada hora. Tá ligado? Ah, eu quero fazer uma pintura mais rápida. Ah, eu sei utilizar a Pentool. Vou pegar minha Pentool ali e vou começar a fazer o trabalho com ela. Ah, eu quero fazer um gradiente. Eu sei como é que eu utilizo o gradiente. Então eu vou pegar o meu gradiente aqui. E vou começar a aplicar. Então, assim... O... Eu vou fazer essa parada aqui, saca? Então quando tu sabe, tu tem noção das ferramentas que tu pode utilizar. Agiliza muito o teu trabalho, mano. Muito. Pô. É muito bom. Fora que a gente sente um... Eu, pelo menos, né. Logo no início, quando eu descobria alguma ferramenta. Quando eu aprendi a mexer nela. Eu me sentia muito bem, tá ligado? Eu falei... Caraca, mano. Eu consigo fazer agora um desenho. Eu consigo fazer uma vitorização, enfim. Porque eu corri atrás da informação, né. Então, eu achava o máximo, né, mano. Até hoje, quando eu descubro alguma coisa, eu acho o máximo. E eu gosto também de poder trazer pra compartilhar com vocês, né, mano. Aqui no YouTube, seja no Instagram. Então, eu acho isso muito massa, mano. Olha aí, ó. Aqui só que já tá da hora pra caramba, mano. Olha aí, ó. Vetorizadinha. Pedacinho de pizza, mano. Pizza vetorizadinha totalmente feita no mouse, rapaziada. Então é isso aí, mano. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like. Descreve no canal. Não esquece, mano. Não esquece. Tá rolando sorteio. Cada vídeo publicado, que tu deixar o teu like e tu comentar aqui no vídeo, tu vai estar participando de um sorteio de uma arte exclusiva, onde eu vou disponibilizá-la pra ti, né, por download. Eu vou entrar em contato contigo pelos comentários aí. E eu vou disponibilizar ela pra tu fazer o download em PSD. E tu vai poder utilizar como estampa, como logo. Tu vai poder utilizar da maneira que tu quiser, beleza? Então é isso aí. Não esquece. Deixa teu like. Se inscreve no canal. E segue a gente no Instagram, rapaziada. O palestino BR. Beleza? É isso aí. Valeu. Salam Aleikum, meus bruxos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.